Olá, você está no canal da PS Videoaulas e vamos resolver a questão de número 3 da prova de matemática. É uma questão bastante simples e ela é do nosso dia a dia. Uma dona de casa foi ao supermercado comprar alguns itens que estavam faltando na sua dispensa. Ela comprou os seguintes itens, feijão R$ 4,50, arroz R$ 2,50, fubá R$ 1,20, azeite R$ 15,30 e leite em pó R$ 12,90. Qual o valor do impacto percentual do azeite em relação ao valor que ela gastou nas compras? Responda com duas casas decimais. Então veja que quando se diz aqui na questão qual o valor do impacto percentual do azeite em relação, esse em relação quer dizer uma divisão. Então essa questão é muito simples mesmo, é só você somar todos os valores e pegar aquele valor específico e dividir por esse total, que no caso é o azeite, poderia ser pedido de qualquer item da compra. Então vamos fazer essa soma inicialmente. Então a soma vai ser feijão, esse feijão custou R$ 4,50, depois arroz, R$ 2,50, fubá, R$ 1,20, Azeite R$ 15,30 E finalmente o leite R$ 12,90 Somando esses cinco itens que foram comprados, dá R$ 36,40. Então veja que não tem complicação nenhuma. Fiz a soma, agora eu vou colocar o item que foi solicitado, né? Qual é o impacto desse item, no caso do azeite, que custa R$ 15,30, sobre os R$ 36,40. Agora vamos pegar a nossa máquina aqui, nossa boa calculadora aqui, e fazer essa continha, né? R$ 15,30 dividido por R$ 36,40. Vai dar 0,420329, por aí vai. O que me interessa é o seguinte, como eu vou ter que deixar aqui com quatro casas, para quando eu multiplicar por 100 ficar com duas, que é a questão pedir para ficar com duas casas decimais. Então eu vou olhar para essa minha quarta casa decimal aqui. O que é que vem depois aqui? Dois. Então vai ficar três mesmo. Então nesse caso, o arredondamento não vai existir. Então vai ficar 0,4203. Isso em decimal, que é um número, ou, no caso da nossa resposta, 42,03%. E muita atenção, gente. Aqui não é 42, não. Tem que colocar todos os números que você obteve. Não pode simplesmente sair arredondando as coisas, não. Ok?